Sol reclama por Olga ter seduzido Vicente, mas ela responde que não o obrigou a nada e não tem culpa de ser tão gostosa. Sol sente pena da mãe de Olga trabalhando nos Estados Unidos para sustentar a filha folgada e avisa que vai expulsá-la da pensão de novo se sonhar que ela mexeu com Natália. Vicente achava que a avó estava no delírio da anestesia quando disse que tinha namorado. Margot conta que Eleodoro era sua única companhia no povoado, principalmente de noite, que era mais gostoso. Vicente não quer detalhes e reclama que ela escolheu logo um homem mais novo, mas Margot não é asilo para cuidar de velho e muito menos pediu a opinião do neto. Kimberly comenta que Valentina abriu mão de João para ficar com Mário. João explica que nunca namorou Valentina de verdade, era só para fazer ciúmes em Mário e os dois ficarem juntos mais rápido. Eleodoro e Margot relembram as noites de amor que tiveram. Vicente sugere que é hora da visita ir embora, mas Margot quer conversar mais e manda os netos irem dormir. Vicente desiste e se despede do intruso com Benjamim. Zezé chega no noivado de Andréia e todos reparam que ele achou que ia para um bloco de carnaval com aquela roupa. Natália se apressa para ir elogiar o genro, mesmo sendo mentirinha. Cláudio comenta que Regina herdou o gosto ruim para homem e da mãe. Adriano acha um horror também, mas se proibir o namorico vai ser pior. Cláudio promete que vai dar um jeito nisso. Constanza acha estranho estar perto de Gustavo agora divorciados, mas ele comemora que finalmente é livre para fazer o que quer. Constanza reconhece que ele nem é tão ridículo, ao contrário de Zezé. Gustavo exige respeito pelo rapazinho. Constanza pede para Gustavo voltar com ela e adotarem um filho juntos. Gustavo vai pegar outra cerveja para engolir essa bomba que ouviu. Tereza sugere que Cláudio conte para todos do cargo que conseguiu. Cláudio faz um vexame desnecessário e pede um brinde porque vai ser embaixador na Alemanha. Zezé aplaude sozinho igual um boboca, enquanto todos morrem de vergonha. Margot confirma que vai fazer uma coisa com a ajuda de Eleodoro, porque é urgente mexer com os papéis, mas Vicente não pode descobrir nada. Eleodoro quer conhecer João e Zezé, mas Margot precisa que ele vá até o povoado primeiro para resolver o assunto e depois volte. Zezé comenta com Cláudio como está incomodado. Cláudio oferece uma dose para eles brindarem juntos. Zezé vira o copo e acha horrível, então Cláudio finge que os próximos vão ser melhores e faz ele beber de novo. Constanza pede uma resposta, mas Gustavo não entende a proposta, pois já teve essa ideia muitas vezes e ela nunca quis. Constanza assume que errou, mas agora está com esse desejo e tendo um parceiro é bem mais fácil para adotar. Constanza implora e argumenta que ele deve esse favor para ela de ser mãe há muitos anos. Vicente relembra o primeiro beijo que deu em Natália naquela viagem, depois relembra quando ela se declarou para ele no bangalô de um hotel, então sofre por tudo o que perdeu. Elias comemora o neto que vem aí e brinda pela união das famílias. Omar conta que se encantou com Andréia desde a primeira vez que a viu e só confirma que ela é a mulher da vida dele agora, pedindo a mão dela para Natália e Adriano. Adriano pede que ele a faça muito feliz. Omar comenta que tudo foi possível com a ajuda do sogro. Salma brinda pelos noivos. Natália deseja toda a fortuna do mundo para a filha e espera que eles fiquem juntos para sempre, sendo verdadeiros em tudo. Constanza brinda pelo casal e pelo bebê e se levanta com Gustavo para informar que acabaram de reatar o relacionamento e vão até adotar um filho. Todos ficam chocados. Adriano comenta que eles são a prova de que dá para recuperar um casamento e deixa Natália constrangida contando que, mesmo separados, ainda são uma família. Regina briga com Zezé por beber sem costume e está prevendo que ele vai passar vergonha. Zezé explica que se sente mal por ter virado o palhaço da festa. Regina faz ele prometer que não vai beber mais. Valentina volta do passeio com Mário e o convida para dormir no quarto dela. Mário quer esperar mais para ter intimidade, mas Valentina garante que só quer dormir de conchinha. Mário quer proteger a menina e ir com calma caso as coisas não deem certo. Valentina aceita assim mesmo vendo ele ir embora e rodopia de felicidade até o quarto. Adriano toma um comprimido. Natália reclama de novo que ele não pode fazer esforço. Adriano faz drama que ela o provocou durante o discurso, mas Natália responde que pior é levar um par de chifres e então ele vai superar isso daí sim. Andréia sonha que Natália perdoe Adriano e voltem a ser um casal. Regina discorda e acha isso improvável. Zezé escuta Andréia falando que todos merecem uma chance, mas Regina acha que Adriano e Vicente são iguais e merecem todo o desprezo do mundo. Zezé sai chateado. Tereza encontra Adriano passando mal, mas ele finge que está bem. Natália aconselha Omar a ser um bom companheiro e ver Andréia como alguém igual a ele, já que os homens esquecem disso pelo visto. Omar agradece e lamenta que não pode ter bons conselhos dos pais. Natália orienta o genro a tratar os pais na paz, já que pelo menos eles concordam com o casório. Omar sabe que a mãe vai perder o interesse de ajudar assim que a cerimônia passar, já que ela só se importa com status. Tereza interrompe a conversa e chama Natália para ver uma coisa. Natália vê que Adriano está ardendo em febre. Tereza acha que ele pegou uma infecção na ferida. Natália vai fazer ele ir para o hospital. Adriano pede para as filhas não descobrirem. Natália se oferece para levá-lo de carro. Constanza manda Zezé se comprovar, porque logo Regina vai largar ele, assim como Gustavo largou Soledade por ser uma traidora. Zezé manda ela parar, mas Constanza o chama de vulgar e ridículo, assim como Vicente e João Gabriel. Zezé avança nela exigindo respeito e um garçom esbarra na vilã, derrubando uma bandeja cheia de copos. Salma reclama com o garoto idiota, mas Zezé diz que foi Constanza quem empurrou o moço. Constanza nega e Salma sabia que um selvagem não devia ter ido para aquela festa. Regina defende o namorado e Gustavo acalma o rapaz. Tereza questiona o que aconteceu. Salma diz que sujou a roupa toda, então Zezé avisa que pode pagar o prejuízo da perua, mas a sujeira que ela e todos dali têm por dentro nunca vai desaparecer. Vicente sonha que está descendo as escadas de casa e encontra Natália e Adriano abraçados. Ele jura que não a traiu e pede para ela não voltar com o vilão, mas Natália manda ele ficar com a laia de favelados porque vai reatar o casamento com Adriano. Adriano empurra Vicente de volta para a escada e ele acorda assustado, angustiado que esse sonho possa se realizar. Constanza exige respeito, mas Zezé responde que ela nunca respeitou Gustavo nem ninguém do bairro. Elias manda tirarem o menino. Regina implora para ele se acalmar. Zezé reclama que foi convidado só para passar vergonha, mas Regina sabe que ele bebeu e se exaltou sem ninguém ter falado nada. Zezé aponta que todos falaram dele e de Vicente a festa inteira e até Regina chamou o irmão dele de lixo. Andréia defende a irmã e chama pelo pai, mas Tereza conta que ele se sentiu mal e saiu com Natália. Zezé manda Andréia se alegrar agora que Natália vai voltar com Adriano pelo visto. Constanza implora para Gustavo levar o abusado embora. Zezé manda Regina ficar com aquele bando de frescos e até com Lorenzo, que deve valer mais para ela. Regina sofre e Andréia a abraça. Algumas semanas se passam desde o noivado e Regina está ansiosa para o último ensaio da dança para a festa de 15 anos. Natália conta que Sol já preparou os convites e as lembrancinhas. Regina se incomoda com Soledade e Gustavo organizando tudo, agora que estão mais brigados ainda pela reconciliação dele com Constanza. Natália pede para a filha não se meter e pergunta por Zezé Pepe. Regina não fala com ele desde o circo no noivado de Andréia. Natália acha que eles devem pelo menos ser amigos e Zezé continuar sendo um dos príncipes da festa, mas Regina recusa completamente. Adriano aparece melhor e agradece os cuidados de Natália durante a infecção na ferida, que quase o matou de novo. Que pena que não matou. Natália quer falar do divórcio. Adriano insiste que ainda é possível salvar o casamento deles e pede uma chance. Natália vai saindo, mas Adriano promete que assina o divórcio caso não consigam ser um casal de novo e tenta beijá-la. Natália se solta e vai ver quem tocou a campainha. Natália abre a porta e dá de cara com a querida Verônica, que pede um abraço da melhor amiga. Zezé insiste que quer sair daquela escola particular insuportável, mas Vicente exige que ele fique e aproveite a bolsa que conquistou. Verônica garante que não é um fantasma. Natália ameaça bater na brucutu se ela chegar perto. Verônica debocha que agora a chifruda virou mulher e vai entrando mesmo assim. Natália exige saber o que ela faz ali e Verônica conta que queria ver por si mesma que a corna tinha voltado com Adriano. Zezé grita que Vicente não é o pai dele. Os dois ficam tristes, pois não é bem assim. Zezé justifica que está furioso com o desprezo de Regina, mas Vicente acha bem feito pelo que o irmão fez e vai levá-lo na rédea curta, agora que moram juntos. Zezé justifica que só queria defender a família, mas Vicente exige que ele não bote um pingo de álcool na boca até completar os 18. Zezé promete que não vai, mas alfineta que o irmão não tem muita moral para falar de bebida, pois foi assim que ele traiu Natália. Natália explica que não voltou com Adriano, mas Verônica duvida porque já são duas semanas morando juntos. Natália não entende como a Megera sabe de tudo tão bem, mas Verônica não precisa do tarô dos anjos para saber as estratégias de homens canalhas. Verônica chama o motorista com um buquê de rosas amarelas que colheu especialmente para Natália. Benjamim não quer ir para a escola porque o titio João contou que Natália vai para casa cozinhar com ele. Vicente promete que ela ainda vai estar quando ele voltar da escolinha. Benjamim pergunta por que o pai sempre sai de casa nos dias que Natália vai lá. Vicente inventa que é só porque precisa trabalhar, apesar de querer ver Natália toda hora. Benjamim faz o pai prometer que Natália vai esperá-lo voltar da escolinha, então aceita ir. Constanza chega na pensão e Sol avisa que Andréia deu uma saída. Constanza acha que a cabeleireira nem teve prejuízo, pois ficou com a pensão de graça, mas Sol explica que está pagando aos poucos. Constanza pergunta se ela sabe quem é o pai do bebê que está esperando, mas Sol jura que nunca traiu Gustavo, ao contrário de certas ruivas. Constanza acusa a rival de ser uma qualquer e que Gustavo largou ela por isso. Sol exige respeito, mas Constanza não precisa se igualar a uma largada, porque Gustavo reconheceu que merecia tomar o casamento de novo. Natália chama Adriano para ver a visita e vai deixar os amantes conversarem. Adriano impede e exige que Verônica deu fora dali. Natália acha perfeito que a amante dele voltou para poder cuidar do coitadinho. Adriano implora para ela ser razoável e não destruir o tempo que moraram juntos só por causa da golpista. Verônica debocha dos dois. Soledade desconhece Gustavo e acha que ele e Constanza se merecem agora. Constanza garante que o marido nunca mudou e estava mentindo que amava a cabeleireira, se gabando de que o filho que vão adotar vai ter tudo do bom e do melhor. Sol garante que o dela também terá, porque vai trabalhar e honrar o papel de pai e mãe sozinha. Constanza finge que admira a garra da cortadora de cabelos e vai embora. Verônica finge que Adriano ligou para ela e acabou errando o horário da visita. Adriano jura que não ligou. Verônica comenta que antes eles se organizavam melhor para furar o olho de Natália, mas dessa vez deram mole. Adriano jura que não sabia do retorno da Barbie da 25 de março e ela debocha mandando Natália acreditar, já que ele só diz a verdade mesmo. Adriano arrasta a abusada para fora de casa. Andréia faz um ultrassom do bebê e Omar fica encantado vendo pela primeira vez. O casal troca declarações e a médica conta que o bebê está bem e já dá para saber o sexo. O casal fica eufórico descobrindo que será um meninão. Natália comenta que Verônica trouxe um buquê idêntico ao que deu no aniversário de casamento, que tinha uma cartinha que destruiu a família. Natália conta que quebrou o vaso no chão pela humilhação e relembra a cena do primeiro capítulo. Adriano quer começar de novo, então Natália pega uma das rosas e arranca todas as pétalas, pedindo para Adriano fazer elas crescerem de novo, porque foi assim que o amor deles foi despedaçado e só restou um mero galho com muitos espinhos. Olga encontra Vicente na rua e conta que está se sentindo meio mal esses dias, mas já foi ao médico para fazer uns exames. Vicente espera que não seja nada grave, mas Olga responde que ele vai descobrir já já e espera que não seja nada grave também, mas para ele. Amém. Amém.